E aí pessoal, tudo certo? Começando nosso primeiro vídeo de 2019, já desejando um feliz ano novo a todos vocês que a gente possa continuar junto aqui no canal nesse 2019, seja um bom ano para nós todos e a gente está aqui hoje com esse baixo Warwick Rock Bass, modelo Corvette, que a gente vai fazer uma customização na parte elétrica a gente vai trocar o circuito, já tirei aqui as cordas dele, aqui estão as peças que a gente vai instalar circuito da Belmont, modelo Hurricane, Jack da Gotoh, Strap Lock Gotoh, Nobs Gotoh essas cordas é a primeira vez que eu estou vendo, marca Pitbull, Strings, vem da Turquia baterias do Uracel, a gente vai colocar duas, ele vai ser agora 18V então aqui também a caixinha da Gotoh para duas baterias mostrando aqui rapidamente o baixo, deixa eu tirar as cordas dele aqui para a gente já começar e mostrando o dono do baixo quem conhece esse menino? então esse baixa do Thales e a gente vai customizar ele aqui para ele, dar um trato aqui na parte elétrica ele está com os probleminhas aqui de ruído, então o Thales já vai aproveitar para fazer esse upgrade do circuito aqui a gente montou uma parceria com a Belmont, com o Billy, dono aqui da empresa então vai ser um circuito que a gente vai instalar dele, mostrando esse vídeo um circuito que está tendo bastante fama aí do mercado já instalei um, gostei bastante, então nesse vídeo a gente vai mostrar a instalação desse aqui para vocês, o baixo do Thales já está com o potenciómetro de volume estourado já está com o Jack aqui também com mau contato, então a gente vai revisar tudo isso e passar ele fazer esse upgrade para um circuito melhor que o original, tá certo? então vou continuar aqui na desmontagem e vou mostrando um pouquinho para vocês bom pessoal, abrindo aqui o circuito original agora que vem com essa tampinha que é bem prática o perigo dela é que às vezes quebra essas travinhas aqui e a pessoa perde a tampinha eu já vi baixo que chegou aqui na oficina que estava sem provavelmente por causa disso mas quando ela está funcionando certinho é muito mais prático que com o parafuso e até o motivo dela ser assim é porque a bateria fica aqui junto ao circuito o circuito, esse baixo aqui original vem com esse o código dele é o RBA04Q25K tá certo? duas bandas de equalização a bateria fica alojada aqui ele tem um encaixe na madeira para as peças isso ajuda, tem alguns instrumentos que a bateria vem na mesma cavidade do circuito mas a bateria fica meio solta às vezes ela chacoalha pode encostar em alguma coisa então aqui é um capricho da Warwick apesar de eu preferir a caixa externa porque toda vez que você vai trocar a bateria você não precisa mexer nos fios aqui tá certo? igual o fio da bateria que é curto às vezes a bateria escapa da sua mão dá um puxão no fio pode quebrar então uma caixinha de bateria eu sempre te falo é mais seguro que esse sistema aqui só mostrando aí rapidinho agora a gente vai remover isso aqui tudo para instalar um novo circuito bom pessoal estou removendo aqui o circuito aqui a gente já consegue ver ele fora do baixo os potenciômetros o preamp tem bastante fios muito mais fios do que no baixo passivo geralmente é assim quando o baixo é ativo geralmente também tem mais potenciômetros não obrigatoriamente mas geralmente tem quanto tempo faz você tem esse baixo, Thales? quatro anos e já deu muito problema? o que você teve de problema até hoje com ele? vai, só a tarraxa que quebrou aquela vez não é, se jogou? e agora o jack começou a dar esse probleminha aí de funcionar só com o cabo só está funcionando com o mesmo cabo é isso provavelmente pessoal quando o jack começa a funcionar só com o cabo pode ser que ele está desgastado internamente aí às vezes o cabo algum cabo é um pouquinho mais grosso que o outro apesar do padrão CP10 mas de fabricante para fabricante eu já vendi com o par quinto e dá diferença por isso que às vezes o jack desgastado ele funciona só com um com o mesmo cabo então você tem ele faz quatro anos, Thales isso eu que faço manutenção para esse baixo aqui quando o Thales precisa desde quando ele comprou eu que faço e a única coisa que a gente trocou foram as tarraxas uma quebrou a gente aproveitou e colocou um jogo de taxa botou novo na época já trocou todas e eu acho que não te deu dor de cabeça não você toca bastante nisso rapaz nunca me deu dor de cabeça nenhuma estou cortando aqui alguns fios aqui do do circuito para a gente liberar ele não vou tirar com soldo aqui porque não tem necessidade nesse caso aqui a gente já corta com com o licate mesmo os fios aqui caso você for fazer isso em casa não conheça muito bem tome cuidado porque é como uma bomba se você cortar o fio errado aqui depois para montar é problemático então aqui eu estou soltando aqui esse aqui é o fio que vem da bateria que alimenta os captadores na verdade esses captadores são nativos esse aqui é o fio que vai o plug da bateria esse aqui vai ter que ser substituído porque a gente vai colocar a caixinha e aqui agora eu vou soltar o fio dos captadores esse aqui eu vou soltar com a solda para a gente remover completamente aqui o circuito aqui a gente fez então a instalação da caixinha de bateria essa foi a melhor posição que a gente achou para ela quando vai fazer a instalação da caixinha tem que pensar que ela tem uma espessura ela é praticamente aqui do tamanho dessa cavidade a profundidade dela então você não pode perfurar em qualquer lugar senão vai entrar em conflito com alguma peça por exemplo coloca ela aqui ela vai bater no captador coloca ela aqui ela vai bater nos parafusos da ponte se você coloca aqui mais em cima por exemplo o instrumento tem esse rebaixo então ela vai acabar saindo para fora então tem que tomar bastante cuidado com a escolha e nesse baixo o melhor lugar ou na verdade o único lugar que a gente chegou na conclusão que deu certo é aqui nesse local se colocar mais para cá ela atinge o captador se colocar mais para cá ela chega na cavidade dos parafusos aqui do troco do instrumento se colocar mais para cima ela tira muita madeira nessa linha que fica a tensão do instrumento a tensão das cordas onde o instrumento tende a torcer ele pode vir e se quebrar se tirar muita madeira aqui então esse foi o local que deu mais certo em muitos casos não tem como você escolher eu acho que aqui fica mais legal fica mais bonito mas sempre tem essa questão do conflito com outra peça então aqui foi o local que deu mais certo então agora a gente vai começar a instalação do circuito propriamente dito vamos colocar ele ali fazer as ligações e vou mostrar um pouquinho para vocês bom pessoal a situação no momento é essa aqui a gente tirou o circuito original e já estamos colocando o jack novo da Gotoh já instalamos aqui os potenciômetros e as duas chaves que esse baixo não tinha originalmente depois da hora que estiver pronta a gente vai mostrar aí o que cada chave faz mas está dando certa a montagem estamos colocando tudo no lugar alojando para ficar tudo certo sem conflito de uma peça com a outra e o cenário aqui no momento é esse estamos na parte da instalação fiz a instalação do circuito essa é a configuração que o Thales escolheu aqui tem volume e volume um para cada captador um potenciômetro concentro então volume do captador do braço volume do captador da ponte aqui agudo, médio e grave chave de frequência de médios e aqui ativo e passivo instalamos aqui a strap lock Gotoh aqui a caixinha de bateria já no seu lugar tudo pronto nessa parte ela é bem grande como eu disse agora comparando com a tampinha na parte elétrica a gente percebe melhor isso por isso aquela questão de escolher bem o lugar para instalação instalamos aqui as cordas a primeira impressão dela foi positiva foi positiva né Thales? Nuz! gostou? haha demais! então eu particularmente eu gostei do aspecto da corda o que eu posso falar na primeira impressão é isso o aspecto dela é bom, parece ser muito bem feita a cor, porque cordas mais baratas parece que ela vem com uma cor meio opaca alguma coisa assim e essa aqui vem bem brilhante ela vem nessa embalagem abaco parece um produto bem caprichado agora o tempo que vai falar né Thales? se é realmente boa ou não né? é corda você precisa de tempo para ver se ela vai ter uma durabilidade para ver se não vai oxidar se o timbre vai manter legal por um bom tempo mas a primeira impressão que eu posso deixar aqui ficou legal, a corda é bem acabada, bem feita restante então tudo montado o Thales gravou o teste desse baixo antes como ele estava com o circuito original e agora ele vai levar ele para o estúdio e gravar o depois então a gente não vai gravar aqui na oficina vamos fazer um pouco mais caprichado dessa vez já que o baixo é do Thales e ele tem essa disponibilidade no estúdio mas a primeira impressão que a gente teve aqui ao ligar o baixo é que ficou totalmente diferente melhorou muito, muito ganho um poder de equalização muito maior do que ele estava então assim até se a gente tivesse gravado antes e depois com a câmera já dava para ver a diferença mas na sequência aí a gente vai mostrar o áudio, a gravação dele no estúdio antes e o depois agora com o circuito aqui da Belmonte então vou me despedindo por aqui quer falar tchau Thales? falou galera se inscreva no canal, deixa o like e se inscreva no meu canal que vai estar aqui na descrição do vídeo ah é? olha só eu não sei se vai, mas eu falei que merchan? e se eu não colocar agora? vai ficar sem graça de você, né? vai ficar feio então é isso aí pessoal obrigado a todos, obrigado a vocês que assistem valeu Thales pela confiança aqui mais uma vez do trabalho e eu vou deixar o link do seu canal na descrição eu vou dar essa minha ideia para você muito obrigado cara tá bom? até mais pessoal volume 100% balance agudo e grave todos flat alternando agora apenas o grave que eu vou deixar ele 75% vou subir agora o agudo para 75% subindo agora o grave para 100% também o agudo voltando os dois para flat agora eu vou descer o balance para mais ou menos 25% dele aqui vai estar trabalhando só no captador da ponte agora novamente eu vou subir o grave para 75% agudo agudo vou colocar agora o potenciômetro do balance em 75% vou fletar novamente o agudo e o grave agora está tudo flat novamente vamos ver como é que fica o som com o slap agora eu vou colocar o grave em 75% e o agudo 75% juntamente com o grave antes a gente tinha volume geral balance agudo e grave agora a gente tem volume individual para cada captador agudo agudo médio e grave a gente tem duas chavinhas também aqui que a primeira é de médio e a segunda é liga e desliga do pré essa chave de médio quando ela está para baixo a gente tem 300 hertz de médio quando a gente sobe ela a gente passa a ter 1k de médio eu vou fazer um slapzinho aqui com o pré desligado depois eu vou ligar para a gente poder ver a diferença certo? ligando a chavinha lembrando que a equalização dele está toda fletada exceto os volumes que estão 100% a chave de médio está para baixo ou seja, a gente vai usar 300 hertz de médio e obviamente a segunda chave para cima ligando o pré acionando a chavinha de médio agora passando a ter 1k de médio eu desci a chavinha de novo e chegar um pouco do grave agora eu passei a 60% do grave 75% do grave 75% do grave enfleitei o grave enfleitei o grave de novo e subi esse agudo aqui para 60% chegando o grave agora 75% ativando a chavinha de médio ativando a chavinha de médio deixando tudo fletado agora com a chavinha de médio para cima eu vou acrescentar só mais um pouquinho de médio aqui subindo o potenciômetro de flat para 60% na hora que precisa do pendião cheio e bonito então é isso aí o pré-herrican da Belmonte Audio Design sensacional, cara massa pra caramba superou minhas expectativas toque pra caramba e aí